Se inscreva no canal. Obrigado. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E uma coisa que a Conins não caprichou foram esses conectores RCA atrás do rádio. Porque eles são de ferro niquelado. E aquilo quando começa a oxidar não tem jeito. Então você tem que desmontar todo o conector RCA. E não adianta querer niquelar. Porque niquelar não dá certo. Não fica legal. Então você tira tudo. Coloca no banco. Eu estou fazendo isso. Eu não estejo o control. Eu desmontei todos os conectores de RCA. Porque estava muito ferrojado. E eu não vou caribalizar o outro. Então tirei todos os conectores de RCA. Desmontei todos os conectores. Joguei no... Joguei no... No... Para corroer todo o niquel. Aí depois que corroer todo o niquel. Aí eu estanhei peça por peça. Então ela com fluxo. E com maçariquinho. Estanha todos eles. Aí você monta o conector. Dá uma polida, né? E aí você monta o conector RCA. Fica novo. E estanhado, né? Estanha não vai oxidar. Pelo menos... Aqui dentro. Quem é então? Agora o imperdível. Não sei. O carro é o barco ou é o... Vamos passar para o marco. CWW. Bom, eu queria estar aqui. Sem conhecer a dada rodada. É a manheira. Esta manhã. Eu vou ver que estou providindo já. O sol vai lendo uns minutos aqui. Vou ter uma sensação. E esse é um dia legal. O dia muito dia. O dia muito dia. O dia muito dia. O que é isso? Dá uma filha. Não, eu já não encontro. Tá já aí, né? Tá bom? Bom dia também ao PP5CS. Charlie Sierra. É o Dom Cassiano. Lá da Penha. É, rapaz. Chegando também por aqui. Viu? Cassiano, um forte abraço para ti. Esperamos que seja tudo muito de bueno aí pela Penha. Ok? Está operando a trezona aí. Forte abraço para ti. É cristal aí. Tá bom? E ali da Santa Marta Pequena. Laguna Histórica. Com o Bravo White Whisky entrando aqui. Primeiro câmbio, né? Rodada frequência dos munhecas. Rodada dos munhecas. Rodada 37. Não. É. É. E aqui é 637, né? Muito bom dia para vocês. Marcão, Caxias, credo, me chegando agora. O céu, eu, que eu não vi ainda, ele é o Cassiano. Tá bom dia, Cassiano. Ô, rapaz. Fazer uns dias que eu vou te ouvir, hein? Mas, te escutei por aqui, tá bom? É desde as 6 horas. Não, é nem 6 horas que eu subi. Só de preparação fechada, complicado. Como complicado. Mas, te escutei bem, tudo por aqui, tá bom, não? Ô, Cassiano. Só passei todos os dias e depois cinco, se abre aqui, nós. Tô, tê, irmão? Quanta honra com o pobre Marquês, a vizinha alemã, hein? Tá bom, bom dia, bom dia, turma, bom dia. Bom dia, Bruno, bom dia, S-A-W, S-K-1, S-S-B-M-W, até mais ou menos, hein, né? É, pra todos aí, né? Bom dia, né? O que aconteceu? Chegando agora, tô aqui, mas já pegando a janelinha com todo jeito que gostem, tá bom? Tô tranquilo por aqui. Vamos escolher a todos, né? O céu, 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 o céu. O céu, 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 o céu... E, porños, não temos esses problemas, vamos claro, mas... O meu pistolet é o segundo, o boi-fi, bon dia. E o segundo tem esses problemas. Tem, tem que fazer cirurgia, tirá...